Música Gente, isso aqui é preciosidade, vocês não tem ideia do que nós estamos provando aqui, olha, eu vou mostrar a cor para vocês, olha isso aqui, hein? Eu vou fazer uma coisa diferente, como a Paula já é linda por natureza, vocês vão ver agora a Paula explicando esse vinho italiano, ela vai explicar primeiro em italiano e depois ela vai traduzir para a gente, tá? Paula, por cortesia, o que é esse maravilhoso vinho? Essa é uma esposa, que é o vinho tipico da Lombardia, e cos é? É um vinho 100% nebbiolo, como um barulho, mas que teve um apassamento como... Amarone? Bravo, graças! Tivemos dimenticado. Então, aqui estamos entre um barulho e um amarone. É um dos grandes vinhos italianos, como o barulho, como o amarone, e o Cielo e o Furza. Você não sabe você falando italiano? Que coisa absurda isso! Gente, agora ela vai traduzir para vocês o que ela acabou de falar do estilo desse vinho, que mistura, na verdade, um conceito de uma região com a uva de outra região, que é essa maravilha. Conta para a gente, em curto, o Deus agora. Aqui estamos na Lombardia, que é essa região que ela fica exatamente no meio, entre o Piemonte e o Vêneto, ou seja, ela está entre o barulho e o amarone. Então, aqui temos um vinho 100% nebiolo, como um barulho, mas com as uvas pacificadas, como um amarone. Não é que se pretende isso para ser... Nenhum nem outro, é a cultura local. É a cultura local e centenária. É um vinho de maravilhosa estrutura, é um nebiolo... É encantador. Não, com certeza. É encantador. Uma potência maravilhosa, é um nebiolo pronto para beber e que você bebe sozinho, que eu falo... Isso que eu ia te falar. Me dê um barulho para tomar sozinho, que eu ainda não... O Paulo, isso que eu ia te falar. Lá na região, eles harmonizam com o quê? Porque ele é muito versátil. Ele vai bem sozinho, ele vai bem com queijos, ele... Com carbo, com chocolate. E eu acho que deve ter até alguma... Exatamente, alguma sobremesa que ele deve bem também. Sim, sim. Ele é muito interessante. E é um vinho que você pode abrir e tomar agora, que ele está maravilhoso. E é um vinho que você pode guardar há 20 anos. É um vinho único, eu diria. Isso é o quê? R$ 200 e poucos reais? R$ 199. R$ 199. Não vamos ultrapassar a barreira dos 200. Abaixo dos 200 paus. Exatamente. Olha, gente, sensacional. Está aqui uma dica para você aumentar a sua cultura do vinho com um produto que, certamente, seria bem mais caro em outra importadora. Vocês podem ter certeza. Tchau. Tchau. Tchau.